Kuro. 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 Vem cá, Kuro. Okami-o. É, eu sou Okami-o, mano. Saia do craque, Kuro. Texto antigo de Okami. Um bilhete antigo deixado pelo clã Okami que almejava chegar no reino divino. Uma pedra garomática consagrada em um vilarejo das profundezas de Ashina. É necessário atirar-se para encontrar-la. Com ela, a fragrância da nascente estará completa. É, a história de partida é o reino de vidro. Eu já peguei. Acabei de pegar essa pedra. Tá aí, é essa aqui. Pega essa porra. Exatamente. Essa parte não gostei muito não. Não, porque eu estou entregando-se para uma criança, né? Não, esquece essa parte. Esquece essa parte. Esquece. Isso é... Eu já tenho muito tempo. Pega essa parte. É bem, quando você está passando, eu não sei se o reino de vidro. Não sei se você pode ganhar uma criança, não sei se você tem a pessoa que está no reino divino. Não sei se eu tenho a pessoa que está no reino de vidro, não sei se você tem que encontrar. Não sei se você está no reino. Se você está no reino de vidro, não sei se você tem que entrar. É, tem que achar essa parada ai agora Tempo Sempô Eu não sei se eu tenho a visão desse Tempo Sempô Eu não tenho somente cabaça, não vou dar uma bebida para ela, tomar um sake de ashina Beba Ah, que delícia, cara A legenda livres O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, não, morrolei para achar essa aqui. Eu vou voltar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Me respeita, tchau, 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 tchau. Pau, pai me respeita? Tchau, tchau. Boca até surda. E aí e os gafanhoto e os gafanhoto putos de 5 metros Pronto, deu, obrigado Oh caramba Procure de peixe aqui Agora Ih rapaz Safe Vambora A galera rezando ali Ali é só uma estátua né, eu espero Olha O que está ali atrás não é só uma estátua Centei barra de vida Açúcar de Guka, reduzo dano a postura Subido por um tempo Pregamento de negócio que eu nunca uso Hum Tem algum checkpoint que a gente vai brigar com aquele cara ali? Opa É aquela velha ponte né E aí Tem, uns dois Um dê Um é生垣 Um é 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 A carne? O que é isso? A carne? Agora... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok A velha que é arroz Não tem arroz não velho, desculpa ai Opa, você não estava aqui antes? Todos Opa Opa A obra Opa 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 Por que Você está chorando? Opa Meu Deus Como você é feio Opa 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 Quem Qual é o que? Mande a cabeça abaixada chorando ai, por favor Melhor Kuru kuru mawaru Aí, ó, cata vento Máca, sr.o.o.hana Tata, 1 linho Eu tenho a florzinha toda branca Mas sr.o.hana Mas sr.o.hana Mas sr.o.hana Eu tenho! Você tem que olhar pra ele O que é isso? Hum... A cabeça... A cabeça... Desculpa Você... O que você está dizendo? Eu não sei a minha ideia Mas, por favor Eu quero procurar uma florzinha Uma florzinha Uma florzinha A florzinha Uma florzinha Uma florzinha Ah... Ah... É... É Eu... Eu me lembro Eu lembro Todos... 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 Todos os caras dos photos Ouça... Eu... Já queria pegar a garota branca A garota branca Não é essa garota A garota branca A garota O que é essa garota eu te pedi você pode me salvar? o que é? eu realmente conheço você é um Shinovite as irmãs falaram que o Shinovite pode ser capaz de salvar o que eu quero eu quero fazer isso antes de salvar Todos estão. Todos estão indo para vocês. O que é isso? Eu sou o ministro de Mico. Não pode me pedir? Obrigado! Obrigado! Vou ter que matar o cara, velho O cara é intangível Esse aqui, não lembro de ter passado, opa, não passei aqui não Definitivamente eu não passei aqui O que? Pelo bem do meu filho? Eu nem sei quem é seu filho Cara, o cara é de complete, velho Tô mostrando lugar errado, velho, que nem na Inglaterra não, mano Parece que ele não tá na Inglaterra, mano O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu nem sei quem é seu filho, cara? Sai daqui, velho Vá! 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 Nada para usar ao meu favor aqui no terreno Deixa eu fritar ele Acho que você vai continuar batendo Por trás agora Também não pega Agora que você falou eu estou Agora que você falou eu estou tendo a gente derrubar da beirada Ai Ficou 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 Tá bom Não vou O boss que eu tinha que matar era para o outro lado Espera o que que é aqui Boss fight certeza Cutscene Boss fight certeza Do lado do negócio checkpoint Acho que não Chililin Tô 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 Ok, eu volto para o começo velho, quando eu uso isso Os Magogs são sinistros mano Não é possível velho Tem alguma pegadinha nessa boss white aqui Esse NPC deve saber a pegadinha, olá NPC Me ensina a pegadinha Ok Macaco de kimono roxo Bom, botar ali é o de... Acho que é o laranja Eu vou perguntar cada um, vai Macaco de kimono roxo Macaco de kimono roxo Macaco que vê É, talvez seja o que estava perseguindo então O laranja O laranja Verde 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 Meu amigo Só um segundinho Só um segundinho Pronto Eu vejo três horas de live dessa parte, nossa, o cara me desafia O cara me subestima demais, meu Deus É uma coisa, um segundinho É um segundinho Isso é um segundinho Eu acho que É um segundinho É um segundinho Eu me senti essa É um segundinho É um segundinho Tá, eu estava imaginando em pegar cada um separado Mas eles andam tudo junto, parece Se bem que eu só estou vendo dois ali Que eu acho que é o roxo e o laranja Então o que não está aqui é o que gosta de falar comigo Na teoria, né Na cachoeira eles não me escutam Aqui não tem como eles não me escutam Leia a parada aí, velho O barulho do cascado é ensurdecedor De fato não é preciso escutar mais nada aqui dentro Aqui eu consigo pegar um A questão é como eu vou trazer o macaco pra cá Se eles só ficam me olhando Até que eu vá pra cima deles Eles estão no mesmo lugar ainda, me lendo? Esse pão do lugar está muito louco Então, eu não sei se é pro lado oposto Opa, tem um silencio também, se não ajuda Aí o outro cara fica surdo Por um tempo, né É isso, tem que trabalhar com o sentido dos macacos Só que como eles estão todos juntos Que é foda Eu já tenho dois negócios pra bafar som Agora pra bafar É, peraí É o que é invisível e é o que está atrás de mim Certeza Tem alguma coisa atrás de mim Está muito perto desse barulho Aí, ó Fela da puta Tô ouvindo essa porra Ainda bem que eu descobri que ele está atrás de mim Se você falar Senão eu ia ficar triste Ele está achando estranho o barulho Nossa, eu estou andando E tem uma coisa encostada em mim Tá, agora cadê os outros Eu acho que esse é o cego Acho que esse é o cego Nossa, olha o meu controle Olha o meu controle Não estou fazendo nada Eu estou parado, sério Caralho Vem pro meu outro Deixa eu funcionar direitinho Vira de coza aí, amigão Na moral O cara é bom O cara é bom Tá, como é que eu Se esse aqui Eu chuto que esse aqui é o cego Não sei se ele teria me visto Você é o cego? Você vai pro telhado agora Na verdade o ruxo é o cego O que não vê Então esse aqui é o Eu já buguei tudo O que o cara o macaco faz? Mas o sino só dá uma batida Não dá tempo de fazer nada Esse aqui é o laranja O que está saindo correndo aqui Aquele ali é o roxo O roxo corre sem que me vê É Esse foi sorte Esse foi sorte Agora cadê o outro Oxi Agora virou fora os macacos Não, vamos pra cachoeira Cachoeira, cachoeira Será que eles devem seguir? Macaco da terror Ah não Macaco da terror Eu achei que Onde que você está Macaquinha Não é ilusão aquilo ali Ilusão não consigo ver Deixa o cara me ver Porque nem eu estou vendo ele Espera Aquele ali é o macaco De verde Ali Ou voltou todo o macaco? Ou voltou todo o macaco? Já deu o pinote Já deu o pinote Eu estou atrás de mim de novo Macaco O que foi? Vamos causar um negócio de ilusão aqui Porque está estranho isso aqui Ok, eu vou usar um Semente da lucidez Parece que está embaixo mesmo Uau Esse era o tímido Eu matei 3 macacos Não eram 3? E o quarto estava em branco Ah, tem uma aqui nesse telhado aqui Que não é vocês no caso É aquele ali, onde o humano verde está pulando loucamente Esse eu acho que escuto muito bem Eu acho que ele vai correr assim que me vê Olha o macaco Eu vou morrer do terror Só sai, só sai, só sai Meu Deus do céu, sai daí velho Filha da puta Tá Queria ter aquele coisa para a cachoeira Ele sumiu Ele sumiu De novo Vai ficar parecendo esse macaco fantasma aqui E ai ver quantifico Um Er... Eu... 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 hein... eu... Eu... Mu... Eu... Eu... Aíicki, eu. Sumiu o mamaco Oxi, beleza Tá bom Moça viu o macaco, deixa eu lembrar aqui Porque é o macaco verde Eu não vou conseguir Eu vou conseguir porque tem uns caras aqui Que são carentes de atenção Olha isso Chato Caralho Puta que pariu Não vou ver Nem fudendo velho Nem fudendo velho Mesmo aqui na cachoeira o bicho ta me vendo Não vou ouvir velho Vai tomando Caralho, não ta quebrando agora do macaco Precidou existe pra quebrar velho Não to falando fantasma, to falando o verdinho O verdinho ta aqui na arvore Não vou subir em telhar nunca mais A gente vai fazer um boss fight aqui velho Vou subir em telhar até essas porra aqui velho Como é que eu vou usar o sino com 50 macacos me caçando velho Não da tempo Não tem falta Os caras estão aqui já, os caras estão aqui Ah é, é tudo que pariu Macaca de vinha que eu estou aqui Era um 3, não era? Olha lá Vem cá, corno Ou você vai deixar eu falar que é um NPC aqui Ah, agora que eu subi aqui você veio Nossa Fica aí, caraca Será que é o Virgem? É, ele não Hum Como que eu vou fazer isso? Tá o sino, ele estava... Aqui Eu espero que o sino... Mano, ele fugiu... Entra na terra dele Porra É, não sei se o sino adiantou alguma coisa Parece ter dado uma leve atordoada nele Caraca Caraca Não, não perdoa não Não, não perdoa não É, eu acho que o sino mais deu uma atordoada no sentido dele mesmo Que ele deu um grito na hora que eu estourei o sino Sei lá Porra Acho que deu certo Muito sorte, mas deu certo Hum... Eu não estava aqui, hein Memória Memória Macacos do Biombo Memória de batalha de um aparente extraordinário que permanece na mente do lobo Conforme com o ídolo do escultor Conforme a memória de batalha para aumentar permanentemente o ataque Os macacos do biombo guardavam os caçadores da ilusão E eram amigos da cria divina do rejuvenescimento Adquirir habilidade Ninjutsu de marionete Vou virar um cancro, caralho Uma técnica de ninjutsu que possibilita uma pessoa controlar sua vítima com uma marionete Seu uso custa abrasões espirituais Essa técnica força o espírito que deveria me deixar desse plano A permanecer por mais tempo A marionete se moverá a segunda vontade do seu mestre Mas acabará terem que cumprir seu destino de morrer Ah não, calma, eu quero virar o cancro imediatamente Na verdade o cancro é bosta Vou virar o Sasori E aí, Ulfric? Vamos virar o cancro Quer dizer, Sasori Gente, parece que tem uma waifu me esperando ali E aí Os corredores da ilusão se encontram no limiar entre a vida e a morte Os corredores da ilusão se encontram no limiar entre a vida e a morte As amas das crias divinas que partiam ficam vagando Abrigando-se Abrigando-se Como os macacos do templo É por isso que a cria divina do rejuvenescimento se refere a eles como amigos Ok? Olá Sim 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 Vamos discutir Ah, está com ela? Faça assim Não Se aonde tem de ser Graça Não Se aonde tem que ser Deviar E ela, fracassado Relaxa, volta à vida, filho O que é o Shininger? Oh, boy Bankai Shiren Senbonzakura Kageyoshi Uma Odaki é capaz de matar aqueles que não morrem Sua lâmina carmesim tira a vida de que ousa desembainhá-la Escondido no tempo sem, há muito tempo Apenas quem tem o poder da ressurreição pode empunhar uma arma tão terrível Na ela está inscrito seu verdadeiro nome Dájoa das lágrimas Yere, yere Música